E aí, pessoal? A aula de hoje é a aula 22, Física 3, terceiros anos, professor Jair Osso Macedo. O assunto é interferência de ondas. A partir da interferência, veremos as interferências de ondas bidimensionais e tridimensionais, difração e polarização das ondas, e aí veremos dentro delas quais, se mecânicas ou eletromagnéticas possuem esses fenômenos. Então, vamos lá. Primeiro fenômeno de hoje, difração de ondas. Esse fenômeno é o fenômeno que a onda possui de contornar obstáculos. Então, observe que aqui nós temos uma onda, essa onda se aproxima desse obstáculo, e existe uma fenda, aquela fenda ali pequenininha. Então, a onda que vinha na parte superior, ela bate e não consegue passar, porém, pela fenda, ela contorna e toca o outro lado que ela não conseguiu passar. Esse fenômeno, nós dizemos que é o fenômeno de difração de ondas, e ela promove o contorno, tá? Ela vai contornar o obstáculo. Ocorre em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas ocorrem em maior quantidade. Por exemplo, o som, quem fica atrás da porta, uma brechinha na porta, mesmo não vendo quem está do outro lado, quando se fala, você consegue ouvir. Então, o som contornou o obstáculo. Quando você deixa a porta entreaberta em uma sala muito escura, você percebe que quando na sala ao lado acende-se uma luz, ao redor da porta, na parte de dentro, fica um pouquinho iluminado. A luz também promove difração, só que em uma quantidade bem menor, tá ok? Isso é a difração, fenômeno de contornar obstáculos, tá? E esse fenômeno, ele é, obviamente, ele ocorre porque cada frente de onda tem um ponto, e esse ponto gera uma nova frente secundária de onda. Então, os pontinhos que passaram pela frecha geraram ondas circulares secundárias, que aí irão gerar todo esse fenômeno que nós vemos, que é o contorno dos obstáculos, tá bom? Polarização de ondas. Aqui já é uma característica bem particular e peculiar, tá? Ela é, obviamente, ele é um fenômeno exclusivo das ondas transversais, por exemplo, as ondas luminosas. Esse fenômeno não é fenômeno das ondas mecânicas. Melhor, ondas mecânicas também promove aquela da corda, tá? No caso aqui, ondas transversais, tá? O que eu tenho que dizer é, ondas longitudinais não são polarizadas. Por exemplo, quando eu tenho o som, é uma onda longitudinal, o som não é polarizável, tá bom? Agora, uma corda, se eu gero uma onda, eu posso colocar um polarizador e do outro lado desse polarizador vai sair uma onda diferente, ou somente uma linha reta na corda. Então, ondas mecânicas são polarizadas se forem transversais. E as ondas luminosas são ondas, aqui ó, eletromagnéticas. Então, as ondas polarizadas são as eletromagnéticas, no caso, que são transversais, e as mecânicas, somente as ondas numa corda, por exemplo. Então, só se forem transversais. Lembram? Nós temos dois tipos, transversais ou longitudinais. As transversais são aquelas que, quando eu gero um pulso na vertical, ela se propaga na horizontal. Aí são ondas transversais. A luz é uma delas. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. A onda numa corda é transversal também. Ela é mecânica, logo, ela é polarizável. Mas o som, a boquinha de som gera movimento horizontal e o som vai vibrando no ar, também na horizontal. Então, ele é longitudinal. Ondas sonoras não são polarizáveis, tá ok? Aqui você vê ondas em todas as direções, o polarizador e, logo adiante, a única onda que passa, porque o polarizador, ele filtra e só passa aquela onda que o polarizador tá programado. Então, é uma polarização. Óculos com lentes polarizáveis. Os óculos com lentes polarizáveis faz com que você não fique ofuscado com a grande intensidade luminosa que tem no ambiente. Então, ele tá padronizado pra permitir passar apenas uma certa quantidade de luz e uma qualidade. Logo, aquelas que ofuscariam são eliminadas. E assim, nós temos a polarização, tá? Difração, contornar o obstáculo. Polarização, filtrar ondas transversais. As eletromagnéticas luminosas todas. As mecânicas, apenas as que forem transversais, são polarizáveis. O som é longitudinal, não é polarizável, tá? Na polarização, que vimos, tem um cálculo que veremos aqui a pouco na Lei de Malos. Aqui, a interferência para fontes em fase. Então, aqui eu tenho duas fontes luminosas. Aqui tá a representação 3D. Eu gero uma onda aqui, gero uma onda aqui, circular. Essas ondas se propagam e vão se chocando. As curvas da primeira com as da segunda vão se chocando. Olha o desenho representativo aqui do lado. Fonte 1, fonte 2, tá? Então, eu vou ter as partes fechadas, são cristas de ondas. As pontilhadas, são vales. Numa onda gerada pelas fontes. Então, a fonte 1 e fonte 2, eu terei cristas e vales. A fonte 1, a fonte 2, cristas e vales. E em vários locais aqui, nós teremos encontros de cristas com cristas, vales com vales. E cristas com vales, tá bom? Onde tivermos encontros construtivos, crista-crista, ali vai ser uma interferência construtiva. Onde tivermos encontros de vale com vale, é também uma interferência construtiva. Então, tanto cristas-cristas, vales-vales, são construtivos. Agora, os que se destrói é crista com vale. É um encontro de linha com pontilhado, ok? E aí, a questão vai informar. Houve a primeira intensidade construtiva, ou houve a primeira destruição sonora. Porque eu posso ter vários encontros. E aí, esses encontros são intensidades, tá bom? A fórmula que calcula a intensidade ou interferência é dada pela diferença de distância entre as fontes ao ponto que eu estou analisando. Então, eu tenho uma fonte nesses locais e coloquei um ponto P aqui em cima. Eu quero saber a interferência nesse ponto P. Se ela é construtiva ou destrutiva, eu não estou ouvindo o desenho. Então, eu vou ter a distância de F1 ao ponto P, a distância de F2 ao ponto P. A diferença das distâncias, que é o nosso ΔD, vai ser igual à quantidade n de meios λ. Que a fórmula é ΔD igual a n vezes λ sobre 2. Onde esse ΔD é a diferença das distâncias, a maior ou menos a menor. A maior distância menos a menor distância. O n é exatamente a posição, a quantidade de interferências. Se forem construtivas, o n vai ser par. 0, 2, 4, 6. 0 seria exatamente no local. Então, normalmente, a primeira interferência construtiva, a gente começa com 2, tá? Mas são as pares. 0 é possível. Se der 0 numa resolução qualquer, houve ali uma interferência construtiva. Normalmente, a próxima interferência não negativa seria 2. E as interferências destrutivas são as ímpares. 1, 3, 4, 7. São as intensidades de destruição, de interferências destrutivas. Assim como 2, 4, 6, 8, 10, assim por diante, também são as intensidades de interferências construtivas. E isso para interferências de fontes em fase. A fonte 1 e a fonte 2 estão em fase. Se a questão disser que elas estão em fase, é o normal. Mas caso ela diga, num detalhe qualquer do Enem, fontes em oposição de fase, é só inverter o n, pa e ímpar, para construtiva e negativa, tá? Então, no caso de fontes em oposição de fase, você inverte o n, mas a fórmula será sempre aquela lá. Δd igual a n vezes λ sobre 2, ok? Bom, a lei de Malus é a lei que trabalha com a polarização. É o que vamos calcular, o mínimo que pode ser calculado aqui. O que é que eu tenho que observar? Aqui é um polarizador, aqui é uma luz incidente não polarizada, e aqui já é a luz polarizada, que passou pelo polarizador, que ela possui um campo, aqui ó, campo elétrico, que entra nos cálculos, só que nós não entendemos trabalhar com campo elétrico, nós vamos trabalhar com a fórmula resultante. O que é que eu tenho que pensar? Eu vou ter uma intensidade de luz incidente, chegando no polarizador. Eu vou ter uma intensidade de luz transmitida, que sai do polarizador, logo, polarizada. E, obviamente, que esse polarizador, ele vai ter uma inclinação com o eixo de transmissão. Essa inclinação gera um ângulo θ, então nós iremos precisar do ângulo do polarizador, iremos precisar da intensidade transmitida, que saiu do polarizador, e a intensidade incidente, que chega no polarizador sem ser polarizada. Daí, a fórmula, ela advém desta relação. A intensidade I, que é a intensidade transmitida que passa, está para a intensidade que chega, Ió, que é a incidente, assim como o campo elétrico vezes o cosseno desse ângulo de inclinação ao quadrado, está para o campo elétrico ao quadrado. Aqui, o que eu quero que vocês entendam é, o I é a intensidade de luz transmitida, o Ió é a intensidade de luz incidente, então, o Ió seria a luz não polarizada, o I seria a luz polarizada. E cortando ali, elevando ao quadrado e cortando os campos elétricos, a fórmula fica simplificada assim, I é igual a Ió vezes cosseno de θ ao quadrado. Lembrando que I é a luz que já está polarizada, que passou, e Ió é a luz incidente, que não passou, logo, não polarizada. Como aqui tem cosseno de θ, se o ângulo for zero, vai dar 1. Se o ângulo for 90 graus, vai dar zero. Então, eu posso saber qual é a intensidade máxima e a intensidade mínima. Então, a intensidade máxima é quando o cosseno, o ângulo for zero, o cosseno de zero é 1, então, I vai ser igual a Ió. E quando o ângulo for 90 graus, o cosseno de 90 é zero, I vai ser igual a zero. Então, a intensidade de luz transmitida será máxima quando o ângulo for zero grau, e será mínima quando o ângulo for 90 graus, por conta da fórmula do nosso cosseno aqui. E aí fica apresentada a lei de malas para vocês. Vamos agora para as nossas questões. Assunto simples, fácil, complementando a aula anterior. A primeira questão diz assim, um fio de cabelo intercepta um feixe de laser e atinge um anteparo, conforme ilustra a figura a seguir. Aqui um laser, aqui um fio de cabelo, o laser intercepta esse fio de cabelo e se choca no anteparo para que eu veja como vai ficar essa imagem lá no anteparo. Aí, o fenômeno óptico que explica o padrão da imagem formada pela luz é aqui é como fica a luz no anteparo. Então, o laser passa pelo fio de cabelo e no anteparo fica dessa forma. Do centro para as extremidades ficam pedaços de luz, quer dizer, você fica com franjas de luz, intercalados. Luz, sem luz, luz, sem luz, ou então mais iluminado, menos iluminado. Então, são chamados de franjas de luz. O que ele quer saber é o fenômeno que explica isso. Bom, observe que o laser é um fino fio de luz. O cabelo também é um fino fio de obstáculo. Então, a luz conseguiu passar pelo obstáculo do cabelo e ficou daquela forma, mostrando que houve um desvio da luz, porque senão ela passaria reta, então passaria um círculo e apenas a parte de interferência no meio. E ali eu percebo que houve um desvio do laser em relação ao fio de cabelo, porque ele é um obstáculo. Vamos esquematizar. Seria mais ou menos assim. Eu vou colocar aqui o laser visto de cima, e aqui o fio de cabelo também visto de cima, então é muito fininho. Aqui é o raio laser, que é um pouquinho maior do que o nosso fio de cabelo. E ali o anteparo. Aqui seria o laser, as ondas, né? As ondas de luz que iam se aproximar do meu cabelo. Lembrando que o cabelo tem um diâmetrozinho D, que é aproximadamente igual ao comprimento de onda do laser. Tem aproximadamente o mesmo tamanho. Por isso, poderia ser impedido. Mas como a luz, ela tem o poder, é uma onda, a onda tem o poder de contornar o obstáculo, eu vou ter aqui um contorno, e esses contornos do obstáculo, então parte da luz contorna aqui em cima, contorna aqui embaixo, começam a se cruzar, e aí, aqui nós teremos as interferências. Aqui vamos ter uma parte iluminada, franja, aqui não iluminada, outra parte menos iluminada, menos iluminada, e assim sucessivamente. Até porque o laser teria um pontual aqui, a luz todinha estaria nesse ponto. Então ele se dividiu para pedacinhos, diminuindo o seu raio nas extremidades. E esse é o fenômeno que ocorre. Mas ele quer saber, não o desenho, quer saber como a luz conseguiu contornar o fio de cabelo. O fenômeno foi difração, letra A. Então a questão pedia apenas para que você entendesse. Se a luz passou pelo fio de cabelo, ela deveria ter sido totalmente barrada e não iluminasse nada. Mas como ela iluminou em vários pontos, mostra que as ondas tiveram interferências, se dividiram para contornar e marcaram assim o anteparo. Então o fenômeno que a luz possui para contornar um obstáculo, seja ele o fio de cabelo ou não, geralmente colocam-se fendas para ele passar pelas fendas e contornar os obstáculos formando franjas e parte iluminada e menos iluminada que são franjas de luz são fendas. Aqui ele colocou um cabelo. Então contornou o cabelo seria um obstáculo. Esse fenômeno é chamado de difração. Simples assim. Não é polarização, não é refração, não é dispersão, nem é reflexão. Só pode ser a difração da luz. Ok? Muito bem. Na segunda questão nós temos a luz e o som são considerados como ondas por transportarem energia sem haver transporte de matéria. Tanto a luz como o som. No entanto, tem características diferentes. Assinale a alternativa correta. Então ele falou em som e luz. Características dessas ondas. Bom, som é uma onda mecânica longitudinal. Luz é uma onda eletromagnética transversal. Aí já tem características bem clássicas. Letra A. O som é uma onda mecânica, correto? E pode ser polarizado. Já para por aí. Não vou nem ler o restante. Porque o som é mecânica e não pode ser polarizado. Tá? Letra B. O som é uma onda mecânica e não pode ser polarizado. Beleza? Enquanto a luz é uma onda eletromagnética e pode ser polarizada. Perfeita. Correta. Tá? Lembrando sempre que ondas mecânicas se forem transversais podem ser polarizadas. Qual é a única restrição para que uma onda seja ou não polarizada? Ela tem que ser transversal. Ponto. Ok? A luz é uma onda transversal. A luz é polarizável. Logo, aqui a letra B é a resposta correta. Vamos para a nossa terceira questão. Se liga aí. A fotografia feita sob luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes da superfície da pele que não são visíveis com reflexo da luz branca comum. Para se obter luz polarizada pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de Browster como mostra a figura Browster. A figura aqui eu tenho a luz não polarizada refletindo e refratando nesta lâmina a luz se refletida a luz refletida com a luz refratada se formar esse ângulo de 90 graus aí nós teremos esse fenômeno. A luz refletida será polarizada a luz refratada parte polarizada parte não então parcialmente polarizada e a incidente obviamente que a luz normal então é essa lâmina com a luz nessa inclinação então vai ter um ângulo aqui específico com índice de refração específica da lâmina para que ele forme esses 90 graus e essa luz que será refletida que vai para o olho da dermatologista seja uma luz que não vai ofuscar ela vai conseguir examinar melhor a pele do paciente tá bom? O que a questão pede? Nessa situação o feixe de luz refratado forma um ângulo de 90 graus com o feixe de luz refletido lá no canto como nós mostramos o ângulo de incidência teta p também chamado de ângulo de polarização e o ângulo de refração teta r também estão em conformidade com a lei de Snell logo o n i vezes seno seno de i vezes n i igual a seno de r vezes n r considere um feixe de luz não polarizado proveniente de um meio com índice de refração igual a 1 o A que incide sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração teta r de 30 graus nessa situação qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado então a questão ofereceu o n do meio que vem a luz disse que o ângulo de refração está lá o ângulo de refração é 30 graus aquele ali 30 graus e para que essa luz seja polarizável quanto deve ser o n da lâmina o n do A o n do meio é 1 bom como já sabemos que o ângulo de refração e o raio de refração e o raio de reflexão lá forma 90 graus aqui embaixo é 30 aqui dentro da lâmina só pode ser 60 porque 60 mais 30 90 essa parte de baixo com o pontilhado forma 90 graus mas agora eu tenho 60 e a partinha de cima em branco do 60 que também é 90 graus então ali é 30 30 mais 60 90 como o ângulo de reflexão no lado direito da parte branca também com o pontilhado forma 90 graus se eu já tenho 30 eu subo 60 e agora pelas leis da reflexão sabemos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão então se o ângulo de reflexão é 60 o ângulo de incidência também é 60 graus bom matematicamente e utilizando as leis da reflexão e da refração encontramos todos os ângulos componentes do desenho agora ficou fácil é só usar SNEL eu tenho o ângulo de incidência e tenho o índice de incidência eu tenho o ângulo de refração e quero o N de refração então eu vou usar SNEL N de incidência vezes o centro de 60 é igual ao N de refração vezes o centro de 30 N é 1 raiz de 3 sobre 2 é o 160 o NR eu quero encontrar e centro de 30 é 1 meio corta 2 com 2 NR igual a raiz de 3 assim a resposta fica sendo letra A questão também fácil questão tranquila questão que só necessitou utilizarmos os conceitos matemáticos de ângulos e a lei da reflexão ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão tranquilo muito fácil tá ok? vamos para a nossa quarta e última questão de hoje bom uma montagem de um experimento de fenda dupla foi realizado conforme ilustra a figura a seguir para D que é o D menor esse daqui igual a 15 lâmbidas e Dzão que é a distância da fenda até o anteparo muito maior do que Dzivo não disse quanto era disse que é muito maior tá? pode-se afirmar que o nono máximo de intensidade em relação ao máximo central está a uma altura igual a quanto então pelas pelas duas fendas essa onda irá passar como no desenho que nós vimos anteriormente aqui serão geradas ondas circulares 1 aqui serão geradas ondas circulares 2 eles irão se chocar em vários pontos teremos interferências aqui no ponto acima na altura H eu quero saber quanto valerá essa altura H para que aqui eu tenha o nono máximo de interferência tá? levando em consideração como eu quero o nono máximo eu quero interferências construtivas se fosse o nono mínimo seriam interferências negativas então já sei que o n ou será 2 ou 4 ou 6 ou 8 ou 10 e assim por diante tá? porque são n positivos lembrando que quando eu quero interferências máximas eu nunca vou contar do zero eu conto a partir da primeira interferência máxima porque zero não é interferência máxima nem mínima zero ali é interferência inicial construtiva mas que você não vê acréscimo nenhum a partir da segunda você vê acréscimo tá bom? então eu quero a nona máxima interferência então eu vou querer o n9 a partir do n igual a 2 e já já veremos isso aí mas vamos lá primeiro vamos colocar aqui os desenhos aqui ó vai sair ondas dos dois das duas fendas e aqui é a interferência que ele quer uma determinada altura h tá? o delta d aqui embaixo ó delta x ou delta d é a diferença entre a distância maior menos a distância menor então como aqui é o delta então esse lado e esse lado são iguais ó são aqui é um triângulo onde os dois lados são iguais porque aqui fica igual que fica igual que é a diferença tá? isso vai ajudar na questão dos ângulos porque aqui eu vou colocar um ângulo teta vou como eu quero a altura h a partir desse ponto que é uma distância d eu traço um pontilhado gerando um triângulo retângulo aqui também ó eu gero esse triângulo retângulo observe que aqui quando eu fui calcular colocar a distância delta d ou delta x eu gerei também um outro triângulozinho pequeno que também é retângulo tá? então são dois triângulos retângulos esses triângulos são semelhantes veremos já já por que colocar a semelhança já porque aqui vai ter um ângulo teta então aqui embaixo também será um ângulo teta esse ângulo teta do triângulozinho menor esse ângulo teta do triângulo maior por semelhança se eu pegar esse triângulo maior e girar ao girar ele encaixa certinho aqui em cima se eu pegar o menor e girar ele encaixa então esse ângulo teta ficará nessa posição quando eu giro para posicionar os ângulos retos aí é matemática tá? então ângulo teta do triângulo menor ângulo teta do triângulo maior e aí eu vou desenvolver como a questão pede para calcular o h e eu tenho aqui distância delta x eu tenho aqui distância d e tenho aqui distância d aí o que fazer? lembrando que a questão desse considere d igual a 15 lâmpidas então vamos lá primeiro eu vou usar uma relação trigonométrica do triângulo menor observe que o ângulo está contrário a delta x e colado a d então é cateto oposto e cateto adjacente então eu vou chamar seno de teta que é cateto oposto delta x sobre d isolando delta x fica delta x é igual a seno de teta vezes d é a primeira equação e vou usar a fórmula a fórmula do delta x delta x é n meios lâmpidas tá? a questão disse que que é o nono nono interferência nono máximo o nono máximo contando a partir do 2 esse nono máximo você vai contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 então se você contar 5 mais 4 dá 18 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18 então nós vamos ter o n igual a 18 é o n9 lembrando que n igual a 0 é interferência construtiva mas não vai ter intensidade a mais certo? é o início, o contagem é a saída daqui então vai ser a primeira intensidade positiva vai ser 2 a segunda positiva vai ser 4 e assim por diante tá? bom sabendo essas duas fórmulas eu igualo igualo 1 com 2 ficando seno de teta vezes d igual a n vezes λ sobre 2 aí vem um detalhe que também é da matemática quando os ângulos são muito pequenos para ângulos muito pequenos eles tendem a 0 e nós sabemos que tangente é seno sobre o cosseno e quando ele é um ângulo muito pequeno que tende a 0 o cosseno tende a ser 1 aí ficaria tangente de teta igual a seno de teta sobre cosseno de teta que é muito pequeno que é 1 então aí nós consideramos aproximadamente seno igual a tangente para ângulos muito pequenos como tangente é seno sobre o cosseno ângulos muito pequenos que tendem a 0 o cosseno vale 1 então aqui ficaria dividido por 1 então tangente de teta é aproximadamente igual ao seno de teta isso nós usamos sempre nas questões de ótica seno de teta aproximadamente igual a tangente de teta por essa questão quando os ângulos são muito pequenos tá ok? isso aí da matemática porque tangente é seno sobre cosseno e sem esse pulo do gato a questão não sairia porque agora eu vou usar no lugar de seno vou usar tangente e é a tangente do triângulo maior porque esse ângulo de baixo aqui é igual a esse ângulo por semelhança de triângulos então agora eu sei quem é o cateto oposto a esse ângulo pequenininho cateto oposto é o H e cateto adjacente é o D aí vai entrar o que a questão pede então fica cateto oposto sobre cateto adjacente H sobre D vezes D e D a questão disse que era 15 lâmbadas D igual a 15 lâmbadas N é 18 porque é a nona interferência construtiva tá nono máximo então pra ser o nono máximo eu tenho o primeiro máximo o primeiro máximo é o 2 tá porque aí tem intensidade zero seria nulo então 18 vezes lâmbada sobre 2 aí meio pelos extremos corta o lâmbada com o lâmbada aí fica o D multiplica o 18 fica 18 D e o 15 multiplica o 2 fica 30 simplificando por 6 vai dar a resposta da questão H igual a 3D sobre 5 letra C então a questão que requer de você conhecimentos geométricos matemáticos tá lembrar de fórmulas de trigonometria lembrar da fórmula da interferência tá fazer a igualdade lembrar que para ângulos pequenos o cosseno é aproximadamente 1 a tangente é aproximadamente o seno de teta porque tangente é seno sobre cosseno para ângulos pequenos se nós lembrarmos que 0 grau o cosseno de 0 é 1 então ele fica aproximadamente igual tangente e seno foi o pulo do gato para poder substituir o H e o D certo no triângulo maior já que aqui é o aqui é o ângulo contrário a H e adjacente a D ok então aí fica uma questão um pouco mais caprichada interessante que vocês entendam já é a segunda vez que essa questão aparece agora somente com valores sem valores numéricos da outra vez que apareceu foi com valores numéricos na questão repetida em alguns vestibulares tá então é bom dar uma olhada dar uma atenção a essa questão assim nossa aula de hoje fica encerrada a figura em questão aqui que iniciou nossa aula perceba que aqui é um experimento onde mostra aqui ó não polarizada a luz e agora colocando lentes olha como fica melhor visível as cores então aqui ó ambiente não polarizado e aqui o ambiente polarizado você consegue ver as cores com mais nitidez sem estar ofuscando então aqui é um experimento de colocar lentes polarizadas você consegue enxergar melhor as cores dos objetos pessoal valeu aí a nossa aula fica encerrada aqui até o nosso próximo encontro valeu 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 valeu